1, 2, 1, 2, 3 e... Você tá se arriscando até demais, não vê, cuidado de a casa cai Por mim tá sempre tudo bem, também te quero Você me diz que não vai desistir, me quer, me beija, não tá nem aí Por mim tá bom, mas sabe bem que não é certo Se seu namorado descobrir Vai dizer que errou, vai mentir Vai fingir que se arrependeu E vai desandar se alguém nos via Pode até pôr a culpa em mim Depois não vai teimar que sou seu Não é problema meu Não é problema meu Não é problema meu Ela, ela Você me diz de coração que traição não é uma coisa que combine com mulher Fala de amor, de decisão e diz que sempre sai no chão quando me toca e que me quer Não sei o que que a gente tem Tanto desejo chega e vem e vai do nada Ela, ela E outra vez você se arrisca, liga e marca, se complica só pra gente se encontrar E diz que eu tô na sua vida e me vejo a decidida e nunca mais me procurar Não sei o que que a gente tem Tanto desejo chega e vem e vai do nada Você tá se arriscando até demais Não vê, cuidando de a casa cai Por mim tá sempre tudo bem, também te quero Verdade Você me diz que não vai desistir Me quer, me beija, não tá nem aí Por mim tá bom, mas sabe bem que não é certo Se seu namorado descobrir Vai dizer que errou, vai mentir Vai fingir que se arrependeu E vai desandar se alguém nos vir Pode até pôr a culpa em mim Depois não vai teimar que sou seu Não é problema meu Não é problema meu Não é problema meu não, velho Não tem nada a ver com isso Você mentir de coração que traição não é uma coisa que combine com mulher Fala de amor de decisão e diz que sempre sai no chão quando me toca e me quer Não sei o que que a gente tem Tanto desejo chega e vem e vai do nada De madrugada De madrugada Quase mimada Quase mimada Quase mimada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, que falei